Olá a todos do canal Hot Notícias e galera de mais nada já peço que vocês se inscrevam no canal porque mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem então não seja mais um desses, já se inscreve e deixa o seu like, ok? Galera é o seguinte, o BBB começou? Não, ainda não, quer dizer mais ou menos, pelo menos a listagem já está sendo liberada já fizemos um vídeo com alguns participantes e nesse aqui agora vamos colocar a galera que temos aí e olha só lá na mesa redonda do BBB 2018 talvez, como é que a gente pode chamar isso? Já temos o Lucas, temos Gleice, temos o Ayrton, Ana Clara, enfim, nessa mesa aí tem uma galera comentando sobre os participantes novos, inclusive já tem aí um preferido entre eles, quem é que vocês acham que é o preferido? Já comenta aí, ok? Se vocês estão acompanhando esses participantes então vamos lá galera, vamos aqui dizer o nome deles, idade, etc para vocês saberem quem são os participantes do BBB 2019 Alan, ele tem 26 anos, é administrador e empresário natural de Criciúma, Santa Catarina ele foi o primeiro aí das pessoas que foram reveladas Carolina, ela tem 33 anos, baiana de Salvador, publicitária e empresária tivemos aí Darley, esse sim é o preferido de Lucas e mais alguns ex-brothers até o momento porque ele é carioca, estudante de biologia, um guerreiro aí, mora lá na Rocinha e vendedor de picolé com idade de 19 anos temos aí depois o Diego, que é empresário e criador de cavalos com idade de 30 anos natural do Rio Negrim, que fica em Santa Catarina mais um nome aqui agora, Elana, tem 26 anos, engenheira, agrônoma ela mora em Bom Jesus, no Piauí um outro participante que temos aqui, que também já foi revelado é o Fábio, que é profissional de educação física e também atleta de MMA então pensem duas vezes onde vocês arrumaram a conversão com o Fábio, hein? ele tem 27 anos e é gaúcho de Porto alegre, vamos descendo aqui porque tem mais gente aqui Gabriela, designer, gráfica e também percursionista ela tem 32 anos, é de São Paulo, Ribeirão Preto e mais um nome, porque o canal aqui é hot, tudo é hot colocamos aqui tudo em primeira mão, Gustavo, oftalmologista médico, né? tem 37 anos e mora em São Paulo essa então é a galera que temos até o momento fiquem ligados aqui no canal, porque agora faltam poucos, né? e já já liberamos mais uma lista deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo e se inscreve no canal, não se esqueça porque mais de 80% se esquecem você não vai ser mais um desses, certo? eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus